Se alguém de MemeCoin tem mérito de ir para Binance é BabyDodge, porém se BabyDodge isso hoje daria bom, eu tenho essa sensação que daria bom, por quê? Porque não tem ninguém pedindo, não tem outra MemeCoin para ir junto, por exemplo, Pepe já era cogitado para Binance, então já estava rolando toda aquela sequência, só que no meio do caminho nasceu um Pepe Esse nascimento do Pepe complicou literalmente o Flock, e Pepe foi e Flock ficou, conseguiu fazer absolutamente nada significante, só aumentar o volume, o volume ficou legal BabyDodge está bem precário aqui no volume, vai ter que articular muito aí para não perder esse swing e o projeto morrer de vez, lembrando que o volume que faz as coisas acontecer É lógico, o mercado desse todo mundo vai vivenciando um volume difícil, porém BabyDodge está em um volume que a gente não vê desde sua criação Sempre teve um volume legalzinho e agora está passando um aperto muito complicado Bom, mas mesmo assim, se tem uma MemeCoin com mérito de ir para Binance, eu particularmente indicaria ao BabyDodge E você, comente, eu vou deixar aqui, tá? A comunidade aí, para você comentar outra MemeCoin aí, talvez, né, que fez um trabalho legal Aí, que tem um mérito também de ser reconhecido, é isso Até o próximo vídeo Tchau, tchau